Eu vou ver se o povo tem que saber comer aqui, bota o canal sem ele Rua, 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 rua São as cachorras, rua, 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 rua As preparadas Fuck you! Ah, é porque vocês não pegou ainda o que a gente faz quando tá no... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No cantinho Eu jogo uma granada ainda Já matei esse que tá deitado aí. Preciso de munição. Pronto, vai também embora, filho. Não, filho, não vem não. Aqui é Martini, bem afiada. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Eu bosta. Matei o lança-chama. Tá quase morto, tá com 18 vidas. Matei ele. É ele mesmo. É ele mesmo. Olha o cara ali, olha o outro ali. Ih, vou morrer no fogo. Ney, levanta aí. Ele tem kit? Não tem não? Já era. Tem outro. Deu, cara. Nossa. Nossa. Não, não vai matar o Ney não. Joga um pacote aí, Ney. Subjetivo térmica. Nossa, os caras tão dando de tira doidado ali. Eu nem sei quem que é. Se for no médico, já era. Não. É. Não. Não, vamos fechar a mão. Aaaaah! Pegou fogo. Morreu. Boa noite.